Opa! Bom, eu sou o VBR, trazendo mais um vídeo aqui, né? Mais um vídeo de Anime Fighters, galera. E hoje teremos uma participação aqui, né? Eu acho que eu nunca trouxe ninguém pra participar num vídeo de Anime Fighters. E olha só quem tá aqui. O Mini Plik tá aqui, olha só. Ah não, peraí. Eu já volto. Ah não, tem que sair e entrar, né? Não, não, não vou voltar não, galera. Deixa aqui mesmo, senão tem que sair e entrar pra mudar a skin. Vai ficar eu aqui cuidando dessa criança aqui. Não tô achando engraçado, não. E, ô Plik, sabe o que a gente vai fazer hoje? Tamo aqui na frente, né? Você sabe já, você já viu aqui, né? Não. Não? Aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente vai tentar solar o Infinity. Ah, sim. O Infinity não, a Impossible. Posso te adiantar uma coisa? Hum. Gente, eu não vou conseguir. Não vai, não vai. Aqui, ó. Já vou vir aqui, ó. Já vou trocar. Vou trocar o artefato. Nossa, pernagem, né? Botar o artefato de dano. Eu não vou mudar meu artefato, sabe por quê? Por quê? Mentira, já tá mudado. Perfeito. Aí, ó. Então, beleza. Eu vou aqui, vou adicionar. Tá com super? Já, vou adicionar também. Eu estou com 21. Já estou com VG, tá? 247 de dano. Aí, eu vou colocar aqui também o Gojo, que tá mais 3.3. Aí, eu vou pra 24.77 de dano. Eu tô com 10. Só? Surando. Eu tô com 27.8 só. Ah, aí eu vou equipar best aqui, ó. Mas sabe por quê? Porque meus personagens tudo tem light speed, né? Aí, meu dano... Na verdade, meu DPC não é alto, mas meu DPS é, entendeu? Ah, olha só. Padronizei meus personagens, ó. É tudo agora com esse cara aqui, ó. Cara, você sabe que não é todos que é melhor, né? Não. É, porque, tipo assim, tem o Indra também, que em alguns personagens o Indra fica melhor do que esse aí. Ah, eu toquei tudo nesse daqui. Também tem muita coisa pra eu pensar. Só fui tacando. É, você tem que fazer os testes. Você tem que fazer os testes. É. Então, geralmente, personagem, ó. Eu já vou te falar aqui. Personagem com light speed protagonista, o Indra é melhor. Com double monster, o Indra é melhor. É? E com light speed god, o Indra é melhor. Onde que pega esse Indra? E com light speed monster. Esse é no Flame City. Ah, tá. Tá, Indra é esse daqui, então. Que tá aqui gigantão, né? Isso. Então, double monster é melhor. Eu tenho um double monster. Isso. Light speed eu tenho um só, com protagonista. Light speed e passiva de dano, geralmente, também o Indra é melhor. Beleza, então. Depois eu vejo isso. No meu caso aqui, eu usei o Rob, né? Que, no caso, é com capacete de chifre. Simplesmente, no meu goju double god e no meu double crew leader. O meu eu só saí tacando tudo, mas... Mas melhorou. Subiu 200 Y do meu dano. Então, melhorou alguma coisinha, né? Tô brincando, tô brincando. Vamos lá. Não, vai dar certo. Cara, ó. Eu não sei que sala a gente vai chegar, não, tá? Vou ser bem sincero com você. Eu chupo 40. E sabe qual que é o pior? Vou te falar qual que é o pior. É que ele pode estar bem mais forte. Ué, e por que você não tá? Porque eu não quis. Ih, galera, olha ele. É sério, é porque eu preciso ir atrás do negócio que eu tô com medo. O que você precisa ir atrás? De, literalmente, um double protagonista, que eu tô com trauma da última vez. Ah, você gastou muito nele, né? E não veio, né? Esse que é o pior. Eu tenho um double protagonista só, só que é o... Putaragonista. É o Barba Branca só que tem do protagonista. Tem que pegar uns outros. Não, então tem que ir conseguindo o Gojo. A parada é conseguir no Gojo. Nossa, é verdade, né? Eu tenho... O meu mais forte é um Gojo... É ele, não. É um Judano. É um Judano 480, que tem protagonista e Monster. Ele dá 2.2x. Ah, então. A sua base de dano é tudo maior que a minha. O meu com mais base de dano, assim, é 1.3x. Só que foi o que eu te falei. A parada do meu é que tem tudo light speed. Então, no DPS, fica maior, entendeu? Uhum. É, eu tô... Eu tô inspeção muito rápida. Eu só tenho um com light speed. É, você vê, tipo, que eu limpo muito rápido a sala. Uhum. É, essas aqui do início é... É fácil, né? O negócio é... Não, mas tô falando porque os meus teleportam, né? Então, tipo assim, até nos... Ih, eu vou ficar aqui atrás só olhando. Olha só. Olha lá. Não, mas, ó. Toma cuidado pra você não... Não ficar pra trás, porque senão você sai, tá? Não, sim, sim. Não, eu vou ficar aqui só pra eu pegar a visão só. Os personagens dele, galera. Parece o Goku teleportando. Mas ele começou a teleportar agora. Aí, ó. Olha lá. Já foi, já. Ih, ele pegou o baú também. Uhum. Calma aí também, né? Esse zóio grande aí. Esse zóio grande aí. Ué, mas aí eu tô com auto-ataque, né? Ó, vai. Olha lá, ó. Não, se você quiser tentar limpar a sala aí, você limpa. Não, não. Pode ir indo. Porque eu sei que... Eu já cheguei, eu acho que até a 30 sozinho. Então, eu sei que no inicinho assim... É de boa. A gente acha... Nossa, eu tô muito forte. Depois começa a escalonar o dano e a gente vê que a gente nem é nada, né? Sim. Exatamente. Quando chega ali na 30 e pouco, nossa. Tá me incomodando esse Barba Branca aqui porque ele é o único nome que tem preto e amarelo. Secreto, né? Sim. De secreto. Tem que tirar isso aqui, ó. Você não tá duplicando o personagem, não? Eu tô de Time Lorde porque eu fiz uma... Ah, eu muito esperto do jeito que eu sou. Eu vendi, vendi meu set inteiro do Time Lorde. É, só. Coisa boba, coisa boba. Coisinha boba, sabe? Normal, é? Dá pra você querer vender o time inteiro também, né? É. Porque eu fui duplicando, que eu tava... Antigamente, né? Pegava o time certinho. Então, eu tava duplicando em menos de uma hora. Era meia hora pra eu duplicar. Aí, eu fui duplicando e esqueci de botar o cadeadinho. Cara, você acabou de me dar uma ideia genial. Hum? Tipo assim, você coloca uma meta de like, assim, pra você deletar todos os seus bonecos. É... 20 mil likes. 20 mil nesse vídeo? Nesse vídeo. Imagina, você já pensou eu fizer uma dessa, assim, no... Ah, 20 mil likes, eu recomeço minha conta com tudo que eu já tenho, ó. Pô, com os estácios da minha conta, tipo, de horas e tudo mais. Nossa senhora. Cara, agora que eu fiquei pensando, o Nubel Pro podia ser muito mais simples assim, né? Se eu fizer um Nubel Pro, assim. É. O problema é só que eu nunca mais vou conseguir voltar a ser Pro, tipo, quando eu quiser na atualização, né? É, então, aí... Mas você já tem os mundos liberados, né? Então, é mais fácil. Tem. Não, mas na verdade não. É, na verdade sim, por causa das encobadoras, né? Ah, mas as encobadoras agora é na Time Chamber. É, o problema é que você não vai ter os setzinhos de sorte, aí vai ser bem mais complicado. Nossa, não. Só de pensar. Só de pensar. Não, ó, eu, se eu fosse botar uma meta pra fazer isso num vídeo, seria, tipo... Cara, é bem impossível mesmo. 30 mil likes em 24 horas, velho. Uhum. É, tipo, é muito impossível. E se bater, eu faço com gosto daí também, né? Porque 30 mil likes em 24 horas, num vídeo que geralmente pega o quê? No máximo 5, 6 mil. Caramba. Pô, mas aí a galera também quer ver você resetando a conta mesmo. Não, é, não, é, se bater, se eu sou... Não, é o que eu tô falando, se bater uns 30 mil assim... O que você já tá mandando a 30? Ah, é, esqueci que eu sou forte. Caramba, velho. Sozinho eu demorei pra chegar aqui, hein? Caramba, mano. Será que a gente consegue? Consegue o quê? Você solar? Não, acho que... Eu não sei, não. Ele tá desacreditando, hein? Eu acho que... Olha só, né? Tá passando. Eu acho que até o 40, eu acho. Será? Aham, aumenta muito, né? Caramba, velho. Será que dá pra solar com um time full gojo no My Top? Não sei, eu não... É que eu não tô muito a par da galera que tá jogando, né? Caramba, eu preciso disso aqui pra eu equipar mais um personagem. Eu também, mas aí... Tipo assim, solar com mais pessoa dá, é certo isso? Tem gente que deve... Ah, mas aí não dá pra solar, né? Não é solar, se for com mais gente. Ah, é verdade. Ah, mas se a gente tá fazendo... O importante é terminar, o importante é terminar. Não, a gente não tá tentando solar, a gente tá tentando sonhar. Não, inclusive, deixa eu aproveitar que tá fácil por enquanto, e a gente tem tempo. Deixa eu ver quantos achievements a galera já teve de completar aqui. Como assim? Tem como ver? É, tem como ver no negócio do jogo, né? Tipo, o bagulho de Impossible. Hum. Da Impossible também, aí tem como ver quantas pessoas conseguiu a conquista da... Do mais um equipe. Vai vendo aí, vai vendo aí, enquanto eu pego esse baú aqui. E é isso, cara. Boa! Nossa, só isso? Eu esqueci que tô sem drop? Sabe o que aconteceu ontem? Eu entrei, eu ia fazer uma Infinity, né? Faltava 5 minutos. Quando eu ia entrar na Infinity, eu tinha esquecido. Quando eu fui olhar, faltava 57 minutos. Eu tinha aberto. Nossa. Nossa, é sempre assim, velho. É sempre assim. Contigo também, né? Você falou. Aham. Mas aí... Qual que é o nome dessa trial mesmo? Impossible. Não tem conquista da Impossible? Ah, não. Tem, tem, vai. Tem que ter. Boa. Impossible. Então, é porque o problema é que o nome do negócio é Impossible. Ó, esse aqui foi, esse aqui foi também. Beleza. Mais uma salinha pra gente. 35. Calma aí, não clica, não clica. Tá. Só pra mim ver aqui. Ó, Medium, Hard, Ultimate. Cadê? Exterminator, Road, Summer Event. Poxa, não. É, aqui não jogou nenhuma conquista falando de impossible to have to run ou não. Ah, então. Só no Ultimate. Nunca conseguiram. Já pensou? Não, conseguiram sim, que eu já vi. Eu acho que é alguém conseguindo. Não, é. Eu acho que já conseguiram também, porque a gente tá chegando 35, eu e você só. É. Imagina a galera que tá fortuna. Se não conseguir, eu for juntar umas 12 pessoas. Galera, vamos fazer o Infinity aí. Infinity não. Infinity não, trial, né? Você tá. Eu tô com o negócio da Infinity. Eu quero o double artefato, cara. Eu também preciso, sabia? Eu não tenho até hoje. Fiquei com preguiça de pegar. Caramba. É, não é bem preguiça também, né? Toda vez que a gente vai olhar, tá 50 minutos. Toda vez. Não, não, não. E o pior é que eu faço, né? Sempre que dá, eu faço. Mas eu não pego mesmo. Toda vez que eu vou olhar, tá 50 minutos. Aí eu espero em 50, eu vou olhar. Mas não faz baú não. Deixa eu te falar sério agora. Não faz baú não, porque senão a gente vai ficar perdendo tempo. É verdade. Vamos lá, vamos lá. Foca só nos NPCs. Agora vamos tentar passar a sala. O dia é muito ir agora até os 50 aqui. Só pra gente pegar mais um personagem. É porque a gente tá demorando mais de um minuto já por sala. Aí já não vai dar pra chegar. A gente tinha que estar solando isso aqui em 30 segundos, mais ou menos. Pra dar certo chegar no 50. 50 a gente não vai chegar não, mas é o que eu falei pra você. E a gente vai chegar na 40. É, né? Não, mas eu queria... Olha, é possível. Eu quero 50, cara. Eu quero mais um personagem. Mas o personagem vai dar mais um... Vai dar mais sorte. Dá pra botar mais dracônica. Mas também é tudo. Nossa, pior que é mesmo. Vai mudar muita coisa. Caramba. Bom, depois eu vou botar meu artefato. Eu acho que eu e você, com artefato de dano no máximo, talvez dá, hein? Se a gente me... Prestígio, só que com o meu time novo eu vou conseguir aumentar, dobrar meu dano, basicamente. Ah, então, o meu... Dá pra fazer muita coisa ainda, porque eu não botei protagonista em tudo, então tem muitos que tá 470. Não, e outra coisa também, sabe qual que é o negócio? Hum. Vamos ver se vai atualizar alguma coisa nesse sábado, né? Que a gente tá gravando no sábado. Só que, assim, galera, eles falaram que não vai atualizar esse sábado, que vai ser só dia 9. Só que eles vão fazer um mini updatezinho, só pra não passar em branco. É, vamos ver o que vai mudar aí. Ah, eu acho que eles vão botar só um evento, né? Não sei. É, eles estão sempre mudando também, aumentando o negócio da incubadora e level cap. Se chegar, eu acho que uns 500, a gente passa. Não, é isso sim. Uma hora vai dar, mas eu quero rápido, porque, né? É, faz toda a diferença, né? Falando nisso, até pra gente pegar os passivitou, que essas coisas assim vai fazer muita diferença, porque é um Dracônica a mais, filho. É. Um Double Dracônica a mais, no caso. Você, quando bota o Dracônica no máximo, você fica com quanto? 300? Ah, eu já perguntei, né? 360. É, eu também. É, por aí. Será que algum dia eles vão liberar pra botar 3 passivas? Cara. Provável, né? Lá no futurão. Não sei. É porque, tipo, na verdade, vou te falar bem a verdade mesmo, que na época que eu jogava, quando veio a primeira passiva, a gente achou inesperado e já achou bem legal. A segunda foi muito inesperado. Colocar duas passivas nos personagens foi muita doideira. Tipo, pra gente não era impossível. Era quase uma coisa impossível de acontecer, de vir pro Game Fighters. Então, eu, ultimamente, eu não duvido de nada, né? Eu lembro que, inclusive, quando veio essas coisas de Limit Breaker e tal, de colocar a segunda passiva, a galera não tinha entendido muito legal, não, sabia? Eles não gostaram? Não. Muita pessoa não gostou da ideia, porque antigamente não era tão fácil de conseguir Passive Token, né? É, agora é. Não tem essas coisas. Agora é... É, até que eu não demorei tanto, não. Acho que foi um mês pra chegar nas atualizações atuais. Eu não tenho... Consegui 3 Star, hein? Conseguiu? Ih, eu também, olha. É, dá um cliente. Beleza, vamos dar cliente, com mão vazia a gente não chega, pelo menos. Ó, não aumentou tanto. Sendo bem sincero, vou falar bem a verdade pra você. Quando atualizar, a gente pode fazer isso aqui de novo, só que a gente vai fazer com um time totalmente novo, full gojo já atualizado, e com passivas boas. Aí dá. Aí dá. Mas agora... É, ó, você falou... Ih, a gente vai demorar um minuto só pra derrotar esse aqui. Não? Mais de um minuto. Você tá entendendo? E a gente ia chegar no botão da 45, e ia escalar mais ainda. É. Ô, você viu o seu dinheiro? Que você não tava nem com o O, você já tá com o O, já? Ah, é que eu não farmo, né? Não preciso. É, eu só queria ver o que que vinha depois do W. Aí eu vi que é o O. Aí fica parecendo que eu tô com 2.240, ao invés de 2.24 O. Você parece que tá com 1.210. Pra mim tá 1.22, certinho. Então, mas o O parece um zero. Aí parece 40, por causa da fonte. Ah, verdade. Agora que... Agora... Pior que parece que a gente tá com um mal pouquinho de dinheiro, né? Iniciando agora o jogo. Começamos agora aqui, galera. Passamos da Impossible. Eu acho essa ult aqui muito louca, só que não dá pra ver nada. Ah, você deixa ativado ou não deixa ativado, não? Eu deixo ativado aqui, pô. Mas bonito, né? Eu comprei um PC novo, eu quero ver tudo agora. Nossa, mas trava qualquer computador isso aí. Travar não? Isso aqui tá de boa. Mano, você quer ver uma ult que trava? Eu arrumo. Não, não. Não quero, não. É que eu conheço uma ult aí, que... Ó, você acertou. Chegamos na 40. A gente vai passar... Ih, meu boneco não tá batendo, rapaz. Olha, é aqui pra frente, tipo assim, ó. Acho que a gente chega na 43, no máximo. No máximo, né? Ó, porque demorou 2 minutos pra passar dessa aqui. É, 43 no máximo. Ó, beleza. Aqui, aqui. Acho que nem na 43, hein, que é? Acho que a gente vai chegar na 43, mas não vai fazer nada lá. É. A gente vai terminar de limpar essa daqui. Que isso? 300 e W. Eu lembro que quando começou... Não, lançou o mundo do Kimetsu no Yaiba. Aí era 1x pra derrotar o boss lá. Eu ficava há muito tempo pra derrotar esse boss. Agora é tipo um tapa. Aham. É, com outras coisas, né? Nossa senhora. Eu com 12 de sorte, achando que era muita. Pra você ter uma ideia, quando... Às vezes eu vou no mapa de Blitz, essas coisas da mó nostalgia. Porque eu joguei literal desde o começo do jogo, que só tinha até One Piece, né? Aí, tipo... Às vezes eu vou nesses mapas, assim, eu faço um Nubel Pro, um negócio assim. E aí, cara, tipo, da mó nostalgia da época, que o jogo não tinha nem divino. Era secreto. E a sorte maior que você podia ter, assim, era o secreto Shine, que era impossível. Pouquíssimas pessoas tinham. Não tinha Shine Potion, né? Não tinha, não tinha nada. Não tinha passiva. Era só o boneco bruto. E você upava o boneco e é isso. Tinha incubador nessa época, não, né? Não. Nossa, tinha que ficar dando de comida, né? Aham. Mas era muito divertido o jogo, véi. Mas se mantesse desse jeito, eu acho que não ia pegar player. Não, não ia. Tinha que atualizar mesmo. Só que, tipo assim, foi uma fase muito boa, sabe? Foi uma fase que... É que nem agora. Por exemplo, a gente tá vivendo essa fase aqui do jogo. E o jogo daqui 2, 3 meses pode mudar muito. Sim. E a gente vai falar, nossa, aquela época era boa de jogar. Daqui a pouco vai vir uma expulsão diferente aí, 3 passiva. A galera vai chegar no jogo. Coloca um negócio de robux aí, que boneco... Mas aí, ó, chegamos na 43. É. Não dá pra eliminar esse boss. Vai dar pra eliminar só os NPCs. Vamos pôr uns de volta aqui, então? E os de... Ah, tá sendo rapidinho de volta aqui, ó. Pior que veio tudo na vida do boss mesmo. Os NPCs não veio nada, com nada de vida. Só o boss. Será que a gente chega aí na metade da vida dele? Acho difícil, hein? Ó, nem desce. É, eu acho que a gente chega nos 300 W só. Não, a gente vai chegar... É, na metade, talvez. Será? Aham, na metade dá. 43. 30 segundos ainda. Nossa, eu tô com 3 O. Essa daqui dá dinheiro, hein? Não, e... Tipo assim, você pode ver que eu não tava com nem com O, né? E eu formei 2 pontos ou alguma coisa. Você já tava com O? Já, tava com 1. É porque você ficou batendo na frente. Você formou tudo. Não, mas aqueles NPCs davam pouco dinheiro. Os que dão dinheiro mesmo é esse aqui, hein? Esse aqui que a gente passa fome pra derrotar. Ó, vai quase na metade. É, se a gente tivesse um pouquinho mais de dano... É, galera. Não foi dessa vez. Mas olha só. O Plik farmou 2.28 W, eu farmei 1.58. É... Ele formou uns itenzinhos também. Mas chegamos na... 43. Tá. Tá. Tá quase, galera. Tá quase. Tá quase. Mas aí, mais umas atualizações nos nossos sets. Eu tirar esse secreto daqui. Botar aí o ilusionista. Deixar o time fulgojo. Acho que dá. Acho que a gente passa, né? Vamos fazer um upgrade aqui também nesse artefato. Que ele tá com duas estrelinhas. O meu não tá com nenhuma estrela ainda, você acredita? Ih, rapaz. O meu tá com duas. Ah, sabe o que a gente tem que fazer também? Pegar um Vegetable. O que é isso? É um avatar de dano, né? Ah, tá. É, eu tô usando o gojo que tem 3.3x só de damage. Ah, mas bem que é bom também. Mas aonde é que pega... Mas 4.5, na verdade. Aonde é que pega esse daí? Super Ice. Ah, no início? Ah, então eu vou lá pegar depois. É, eu demorei umas 2 horas pra pegar o meu só. Ah, então de boa. Mas então é isso, galera. Não conseguimos aí solar ela, mas chegamos a... Solar não, né? Terminar ela, mas chegamos na 43. E é, mais pra frente a gente vai fazer isso aqui de novo e a gente vai terminar ela. Não é possível. A gente vai terminar ela. Com certeza, com certeza. E a palavra de hoje é Impossible. Comenta pra eu saber o que você assistiu até o final. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.